Bom galera, é o seguinte, agora eu tô testando com um microfone, um microfone tipo boom, né? Aquele microfone direcional e vamos ver aqui como é que vai ficar o Hollow Knight Eu tô desconfortável porque o cabo tá muito perto do microfone e o controle também tá com um palmo do microfone E eu estou falando a um palmo, né? Do microfone, da minha boca E aí eu vou testar o Hollow Knight aqui Que é um jogaço, provavelmente vai ser um dos próximos jogos que eu vou cair no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo Vixe O pessoal me indicou muito esse jogo aqui porque eu sou fanzaço de Ori E falaram que esse jogo aqui é melhor que Ori, eu falei, haha, melhor que Ori, velho Você só pode estar de brincadeira comigo, mas eu vou dar uma oportunidade pro Hollow Knight Mesmo porque eu já joguei um pouquinho e realmente eu vi que é jogo do estilo que eu gosto Mas esse negócio de melhor, cara, é uma opinião muito pessoal de cada um, cara Só tem que parar com esse negócio de Ah, esse é melhor que aquele, fulano é melhor que ciclano Só tem que parar com isso, cara Call of Duty é melhor que Battlefield E aí você vai lá e o cara joga os dois E aí, cidadão? Eles são o que, velho? Vai ter a continuação desse jogo também, então é muito bom que eu jogue o Hollow Knight Porque o Hollow Knight, né? Que vai sair depois Ah, eu acho que eu preciso de mais umas carinhas aqui, não sei Beleza Muito obrigado pelos fogos Se vocês ouviram aí Tá tendo passeata, né? Em plena pandemia Porque política pode, né? Você só não pode aglomerar pra shoppings, negócio Pra as pessoas venderem, trabalhar Pra deixar a economia do país em dia Mas tudo bem Não é o assunto do game É, os caras falam que esse jogo tem uma dificuldade embaçadinha, né? Jogo plataforma É complicado mesmo Esse jogo Eu ia adquirir ele No Xbox Só que A PSN deu De grátis Mesmo dando de grátis Depois eu vou acabar comprando ele Um tipo de jogo Que me apetece bastante Então Vai entrar pra biblioteca de jogos Comprados Com certeza E possivelmente Quando eu tiver o meu Eita Que o cara já chegou na brutalidade Como é que faz? Produção Hadouken Hadouken Que mal Malegueto, velho Isso é um subchefe, será? Nossa O bicho é bruto, velho Ah Tem que pegar o esquema dele Saiu a alma negra Vixe É, estilo só os likes, velho Como só foi um teste Então A gente volta nos próximos capítulos Um beijo no coração de todos Não, vamos jogar mais um pouquinho, ué Vamos, vamos Por questão de honra Vamos lá matar esse maluco Muito forgado Mas antes Vamos ver Por que eu não devia ter caído aqui Ih, quando a musiquinha acaba Não sei não, hein Tá, entendi que eu tenho que pegar umas pedras aí Pra Eu não tenho nenhum tipo de dash, né Não tenho poder nenhum ainda Mas eu acho que ligamos os poderes aí Que eu tava vendo Em alguns vídeos Vamos ver se eu consigo pegar aquele malandro na porrada Eu falo estilo Souls, galera É dificuldade, né Estratégia na hora de O pessoal acha que jogo 2D não tem estratégia É É o que mais tem Ah, tem tipo umas moedinhas Eu acho que é pra comprar habilidade Desgraçadinho Me pegou Não pega pra capar Cadê o Boca Abertita Aí, ó Ah Tem que lutar comigo mesmo Pra pegar o bagulho de volta Aí, bundão Aí Ah, caramba Tem que pegar uma distância, velho Desse maluco Ah Questão de honra Questão de honra Não tá difícil Olha Vai, trouxa Não Ah Não é pra sair Caramba Não Não Ah Não Aê vacilão Aqui o jogador De plataforma e sou os likes Seu trouxa É assim? Você não me dá nada? Vem, vem Vem Ah, mano, a estrategia Eu peguei a estrategia rapidinho Agora nós vamos descer Lembrando que Nós podemos correr o risco de morrer e perder tudo Putz Então vamos fazer o seguinte Fizia legal se ele gritasse, né? Se ele fizesse som de De carregamento de Dragon Ball Aí se ele fizesse também falava Nossa, que imitação de Dragon Ball Isso é amiguinho? Amiguinho Conhece, essa é a minha favorita Podemos cantar outra coisa Se preferir Comece a cantar e acompanha Após ter uma linda voz Então Vem fazer o que aqui? Você veio buscar riquezas? Olha ao seu redor Se a mim estão cheios de riquezas Tem muito Ele é gago Por todos Apenas pegue Uma picareta E ajude Se a mim E junte-se a mim Tá, onde tem uma picareta? Eu vou dar um pulo ali em cima Pra ver o que rola Entendeu? Entendeu a piada Eu vou ali em cima Pra ver o que rola Hollow Knight Entendeu a piada, né? Nossa, que piada ruim O que rola O que rola Será que esses diamantes Que eu tô quebrando Tá me dando alguma coisa? Ai, eu quero que quebre Tá, se der um pulinho Segurar Beleza Entendi tudo agora Queria achar a picareta Pra ajudar ele, mas Nível da bateria abaixo Só pra estragar o gameplay Mas tudo bem Provavelmente não tem que vir aqui agora Por algum motivo Eu preciso de uma picareta Ah Ele bate assim pra cima Tá ótimo Não, meu filho Esse esqueminha de carregar É igual o do óleo Viu, galera? Carregar energia Puta, fiquei preocupado Ah, não Putz Que bom que eu não morri, velho Não enche tudo, vai Uma coisa é só os likes Que tem aqui Eita É inimigo Você que era amigo Você queria trocar uma ideia Chamar pra tomar uma cachaça Apesar de eu não beber Beleza Mas aí, ó Uma coisa que é complicada Neste jogo aqui, cara Que é bem embaçado É o save, hein É muito longe O save do outro Eu tô comendo bola Ai, meu pai Oxi Deu bugou, hein Ah, bugou Bugou legal, hein Ah, beleza Ah, calma aí, filhão Provavelmente eu tenho que adquirir Algum dash bird Aqui, dash bird Nossa Que eu não vi Um jogo que é a cara de portátil Esses jogos aqui, velho Nossa Pegar o switch Já viu, né Hollow Knight Vai rolar Muito legal A pessoa fala Não, no switch é mais caro Ah, mano Ah, acho que eu tenho que libertar Aqueles bichinhos lá Beleza Mano, o save é muito longe Deste jogo, cara Quero ver os boss mesmo Porque aquele ali Que eu enfrentei É um mini boss, né Mano, me dá uma cadeira Pra me sentar aí, ué Tá muito longe Este save Vou subir Não, vou subir Vou Vamos ver se E aí, vovô Beleza Salvou Então depois eu volto aí Com o gameplay live Do Hollow Knight Fechou? Um beijo no coração de todos Até os próximos vídeos Com a graça do pai eterno Fui Tchau 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 Tchau